A CIDADE NO BRASIL Ele falou que é transformá-lo Mas o evento finou vó, está agora, ele nos equilça Quem tem 삶os timاسia t familhaki Então, eu dou . A BOMO Eu mando isso Vou ver com você Não, não é nada. A gente não vai dar uma hora de vergonha. Agora tem uma forma de uma hora e a gente vai pedir uma pergunta. Não, não é? O que é isso aí? O que você diz? Você vai perguntando como se fosse melhor? Se você pode não saber a coisa. O que você está fazendo isso? O que você vai fazer isso? O que é isso aí? O que você quer dizer? Para que você não tenha medo porque o que você não tem nada. O que você quer dizer? Quê é isso? Quê é isso? Tudo bem? Para que você não tenha medo. Para que você tenha medo. Então, aqui estou nessa região. Isso, aqui não. Diz, então você vai mas fazer com você. E aí